E olha, e você, você que está me acompanhando agora, você costuma carregar a bateria do seu celular em locais públicos, como por exemplo, nos aeroportos, rodoviárias, shoppings? Carrega, né? Então, fiquem atentos. Preste atenção. O FBI emitiu um alerta sobre os riscos de usar os carregadores desse tipo devido à ameaça do chamado de ataque cibernético. Ou seja, os criminosos podem invadir os seus dados através de um dispositivo conectado pelo USB. Que coisa, a gente não tem, rapaz, a gente não consegue mais fazer nada, a bandidagem está pintando o set. Que loucura, hein? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar, nos explica pra gente. E está no ar. Um assunto muito importante, inclusive foi solicitações e também estudos feitos pelo nosso querido Coronel Enio Bolivar, né? Coronel, a gente estava comentando aqui que a gente não vai ter um minuto de paz, rapaz. Se vai pagar a conta, o cara cria um boleto falso. Se vai pra não sei pra onde, o cara cria não sei o quê. Agora o cara entra... Agora eu quero carregar o meu celular pra que eu possa viajar e ter a bateria carregada que está disponível nos aeroportos, shoppings e também nas rodoviárias. Agora o vagabundão vai lá e bota, quando eu colocar o carregador, ele já toma meus dados, já entra em contato. Meu Deus, Coronel, me diga uma coisa. Boa tarde, primeiro. Como é que isso acontece, hein? Que risco nós estamos vivendo, hein? Boa tarde. Muita malandragem, muita picaretagem, né, Wilson? Verdade. Boa tarde a todos. Na verdade, esse dado do FBI, desde 2019, ele fez esse estudo e verificou que aqueles tótens que são utilizados nos aeroportos, em shopping centers, em locais de grande circulação de pessoas, que as pessoas usam ali para carregar os seus aparelhos telefones, seus smartphones, terminou sendo alvo aí de hackers através de malware que são instalados nos seus aparelhos. E aí tem as dicas que a gente vai dar pra você estar evitando sofrer aí esse tipo de ataque. Muito bem, vamos lá, que tem várias pessoas que querem participar. É um assunto muito importante que o senhor traz pra cá, porque isso assustou, até então ninguém sabia disso, né? Todo mundo vai lá e já conecta ali, que é tudo que o bandidão quer pra poder ficar com os seus dados. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a primeira pergunta de hoje pra o Coronel N. Bolivar. A Maria Clara, do bairro do Feitosa, ela faz a pergunta o seguinte, Coronel, se eu usar meu carregador, corro o mesmo risco de ataque? Então, usando o carregador, o seu, prefira sempre carregadores originais, e não aqueles carregadores que não têm a comprovação que eles são da marca originária do seu aparelho smartphone. Mas quando você usa o seu carregador e não apenas a porta USB que é disponibilizada, você vai estar sim protegendo aí o seu aparelho. Mas é muito importante que as empresas que disponibilizam esse benefício, essa praticidade, nos aeroportos, nos locais onde a gente utiliza esse serviço, que façam também aí atualização de firewall, atualização das pontes, daqueles totens que são disponíveis pra gente estar usando pra carregar. Quer dizer, então, Coronel, só pra gente confirmar isso, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, então, que se eu tiver o meu, tô no aeroporto, se eu tiver o meu carregador, ele for o original da marca do meu aparelho, não é? Eu carregando, eu não tô correndo riscos, é isso? Mas se eu tiver um, se eu tiver um xing-lingzinho ali, aquele que você comprou ali, por ali, se eu fizer, eu posso estar deixando a porta aberta pra o criminoso, é isso? Exatamente, porque ele não vai ter a garantia que um vírus, um malware, ele seja passado, transferido pra o seu aparelho smartphone. Então, é muito importante você, quando for utilizar, não utilizar essas portas de USB, porque é através dessa porta de USB ou USB-C que esses bandidos, eles colocam ali os equipamentos para tirarem informações ou danificarem e entrar no seu smartphone. Entendi, é melhor carregar na tomada mesmo, não é melhor, né? Olha, falou na tomada. Olha, já entrou um hacker aqui, já tirou o senhor do ar, tá vendo? Pelo amor de Deus. Maurício, não tira o coronel do ar, não, que eu vou mandar prender ele, coronel. Você tá comigo aqui, eu tô te... Voltou, voltou, fique tranquilo, já tô te vendo. Você tá me vendo e ouvindo aí tranquilamente, coronel? Acho que nós perdemos o contato com o coronel. É, vamos tentar reconectar. Será que já botaram o negócio de USB e já tiraram? Rapaz, não tá fácil, tá vendo como é? É você pegar o cabinho do USB e botar ali, que o povo bota no computador do outro, né? Bota no seu ônibus e tal, ó. Caramba, caiu aqui o sinal do... Tá vendo? Será que hackearam já o sinal do coronel? Fácil, isso não é? Daqui a pouquinho eu trago que tem mais perguntas também, e mais informações importantes sobre esse assunto importante que o FBI trouxe como forma de segurança pra todos nós aqui, tá bom? Muito bem. Deixa eu trazer o nosso querido coronel, que a gente restabeleceu o contato com ele. Já vimos que o USB não estava bichado. Foi isso? O coronel tentou algum hacker tirar o senhor do ar? Não é possível. O senhor está de volta. Consegue não, Wilson. Consegue não. Aqui a gente é preparado. Pois bem. Duvido o cara conseguir hackear a gente aqui, não consegue. Coronel, a gente tinha feito a pergunta logo, a primeira pergunta, vamos trazer agora a segunda pergunta agora, só pra gente reforçar o que a gente já tinha dito, o ideal é que se use o carregador de USB do seu aparelho, da marca que você comprou o aparelho original, e não aqueles outros que você compra mais barato, enfim, por conta da situação que é mais complicada. Agora vamos pra segunda pergunta. Sim, pois não. E evitar, Wilson, estar usando diretamente o USB lá no totem de recarga. E como é que ele faz então? É melhor na tomada então? É melhor botar a energia mesmo? É melhor com o seu carregador, a sua fonte ligada lá no totem, tá? Porque existem totes que além da energia, ele fornece a entrada USB. Entendi. É justamente nessa entrada USB que a sua conta é hackeada, que o vírus é instalado no seu smartphone. Perfeito, excelente dica, gostei dessa aí. Muito bem, vamos lá pra segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta pra o Coronel Bolivar. É o Luan Souza, da Jatiuca, Coronel. Ele pergunta o seguinte, Bolivar, como é que, como descobri se meu aparelho foi invadido? Então, e são várias formas de a gente verificar que o seu aparelho foi invadido, principalmente se você notar algo estranho nos seus aplicativos, algo estranho nos seus aplicativos de contas de banco, algo estranho nas suas redes sociais. Então, verificou qualquer atitude suspeita nesse sentido, provavelmente o seu aparelho, ele foi hackeado, ele foi invadido por algum vírus. Então, ficar atento, então, a qualquer movimentação que você não tenha feito, que alguém deve estar fazendo por você, e até perceber que alguma coisa está acontecendo sem você manusear. Então, é importante que você faça. O que fazer, então, é procurar a polícia, é, Coronel? Exato, vai procurar a polícia, vai fazer, novamente, vai reiniciar o aparelho, reinstalar, tá, todos os aplicativos dele, pra que você tenha, realmente, o seu aparelho limpo. O que é que a gente diz também? Senhas, tá, com dois fatores de autenticação. Fazer backups regulares. Se você não estiver utilizando o Bluetooth, desative o Bluetooth. Só conecte em redes de Wi-Fi que são seguras. E aí você tem como saber que são seguras, porque existe a senha. E quando você tiver a sua rede de Wi-Fi, tem aí uma senha forte. Procure ter sempre senhas fortes, que outras pessoas não terão acesso à sua rede Wi-Fi. Perfeito, muito bem. Coronel, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação excelente, essas suas dicas, pras pessoas que viajam o tempo inteiro e tal, e acabam se expondo e não sabiam disso, com certeza. E agora nós trouxemos essa prestação de serviço fantástica. Quem quiser entrar em contato com o Coronel N. Bolivar, coloca aqui, por favor, quem que tá aí? É o Luciano ou é o Bigode? Tá aqui, arroba. É o Ed, né? Muito bem, o Ed Bigode. Arroba Coronel N. Bolivar, entra em contato com ele, traz assuntos importantes que você quer que seja debatido, também aqui no nosso Explica Pra Gente. Coronel, um abraço, grande sucesso e até a próxima. E parabéns aí por mais uma vez trazer assuntos importantes pra nossa sociedade. Valeu, Wilson, muito obrigado. Mandar aí um abraço aí pro nosso amigo Raul, que tá nos assistindo, e o Jurandir também, que está nos assistindo. Então mandar esse forte abraço, um beijo no coração de todos. Fiquem seguros e parabéns aí pela prestação de serviço que o Fica Alerta faz pra toda a população de Alagoas. Muito bem, você faz parte dessa história também. Obrigado, Coronel. Aquela, isso aí, legal, Coronel de Bolivar, muito bem. O Amaro tá de férias, viu? Amaro tá de férias, né? Mas mandou a mensagem dizendo que é um tombo. Tá lá na praia, tá na praia de Guaxuma. Guaxuma com açunga de crochê sem forro, que é pior. Muito bem. Um abraço, Coronel, sucesso. Valeu, valeu, Wilson. Até a próxima. Muito bem, explica pra gente, tá bom? Muito bem.